Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, muita gente me pediu para eu reagir ao vídeo do David Jones, onde no título aqui ele fala que o GTA Trilogy é uma grande decepção. E cara, eu vou dar uma olhada nesse vídeo dele mesmo. Eu não sei se o David Jones é o tipo de pessoa que gosta de dar algum tipo de strike nos outros. Mas acredito que não, não estou aqui para atacar ele. E ele é um grande fã de GTA, que eu sei que, pelo menos eu acredito que grande parte do que ele construiu foi simplesmente jogando GTA. Isso é um mérito dele, então eu acredito que o cara é um fã incrível e para ele botar esse título eu acho que ele deve estar muito decepcionado com GTA Trilogy. Eu queria estar vendo com vocês aí. Lembrando, já deixa aquele like gostoso, platinado, no estilo da Nanão Grosso. Compartilha o vídeo aí para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então vamos lá, sem enrolar. Vamos estar vendo aí a opinião do David Jones, cara. Vamos lá. Espero que vocês estarem no gameplay RJ aqui em frente de vocês, o David Jones. E aí, Davidinho. É um vídeo especial para falar o que eu achei do Remastered do GTA Trilogy, mas também para a gente tentar entender o que está sendo o desastre do lançamento desse jogo. Olá! Essas partes que se ele botar assim de diálogos do jogo, eu vou dar uma pulada, pessoal. Porque a Rockstar está com a mania muito feia de dar copyright nos outros, mesmo quando você até tira a música. E aí você deixar diálogos, ela também dá e sei lá, cara. Então eu decidi aqui, de repente, no susto pular, beleza? Então vamos continuar. Vamos ver só as falas do David Jones que é o mais importante. Caraca, o David Jones está maluco. Ele está abatido, cara. Hoje, 90% das pessoas que eu conheço, que são meus amigos próximos, eu conheci por causa do GTA. Esse jogo tem uma importância emocional na minha vida insana, gigante. Que poucas pessoas têm essa ligação emocional tão grande com uma empresa ou um jogo quanto eu tenho do GTA Rockstar. Então, assim, me dói muito ter que falar tudo o que eu vou falar hoje. E ter que admitir que a Rockstar hoje se tornou apenas mais uma empresa de videogame. Com todos os defeitos e as sacanagens que a indústria dos games faz com a gente. A Rockstar está aí incluída igualzinho o EA, Ubisoft, todas essas que a gente está acostumado a sacanear em tanto consumidor. O que a Rockstar, Take-Two, né? Juntas, né? A Take-Two adora, mas a Rockstar tem toda a responsabilidade porque o jogo é deles. O que eles fizeram nesse lançamento e o que eles estão fazendo é absurdo e é triste. E a gente vai ver um pouco do que aconteceu aqui. Essas partes eu vou pular, cara, porque não dá. ...annunciado antes de ter saído o rumor de que teria essa trilogia, vocês lembram disso? Eu falei aqui no canal também que teve rumor, que ia ter trilogia, não sei o quê. Mas antes de tudo isso, coisas estranhas estavam acontecendo esse ano. E que coisas estranhas eram essas? A Take-Two, do nada, começou a atacar modders, né? Pessoas que fazem mods. Mas não eram todos os mods. Eram mods específicos. Eram mods que traziam mapas remasterizados. Eu vi isso aí. Eram mods de melhorias de gráfico. E ela foi com seus advogados e começou a processar todo mundo. Numa atitude extremamente mesquinha e muito antipática, né? A gente sabe que a comunidade de mods e tudo quanto é jogo do mundo inteiro fazem os jogos crescerem. É um negócio de fã pra fã. Ninguém faz que me ganha dinheiro com isso. Então não teria sentido a Take-Two fazer isso. Até porque esses mods já existiam há décadas, certo? Porque desde lá do Vice City, do 3, do jeito da San Andrés lá atrás. E os jogos... Cara, até agora eu tô concordando 100% com o David Jones. Vocês podem não gostar do cara. Muita gente eu sei que não gosta dele. Tem nada contra o David Jones. Entendeu? Mas até agora o cara, tudo que o cara tá falando, tô concordando 100%, velho. Não tem muito o que falar aqui, entendeu? Eu tô vendo uma tristeza grande no olhar do cara, mano. Eu nunca vi o David Jones tão bolado com alguma coisa como ele tá falando do GTA. Que parece que o GTA é a franquia favorita dele, entendeu? A gente já tem quase 20 anos de vida aí. E a Take-Two começou o processo geral. Pá, pá, pá. Cara, que coisa esquisita. Por que a Take-Two tá fazendo isso com esses mods Rockstar e tal? É estranho e zoado. Não era pra estar fazendo isso e foi extremamente criticado por causa disso. Mas a Take-Two, como a Rockstar também, não liga. Essa boneca aí ficou esquisita. A comunicação deles é péssima, o lidar com o consumidor dessas empresas é horrível e sempre foi. A gente sempre meio que relevava essa parte da Rockstar de não se comunicar direito com o seu fã, com o seu consumidor, não conversar, não dar satisfação de nada nunca. Porque a Rockstar faz jogos insanos, faz jogos maravilhosos que nós somos apaixonados por aí, então a gente meio que releva. Só faltava essa, né? A empresa não falava, se comunicar, não fazia nada e lançava jogo porcaria. Não. Eles lançam jogos fantásticos. Mas é por isso que a gente meio que relevava essa comunicação ruim da Rockstar. Só que chegou num ponto agora com essa trilogia que é um nível que não dá mais pra relevar simplesmente. Aí beleza, passou o tempo. A Take-Two derrubando um monte de moda, processando a galera assim, da torta direito, meio completamente descabido o que a Take-Two tá fazendo. Claro que dentro dos seus direitos, sim, a Take-Two tem direito de processão de moda se ela quiser. Daqui a pouco tem que trocar o controle. Aí veio o rumor que ia ter o GTA Trilogy Remastered. Se eu quiser, rapidamente, foi anunciado oficialmente. Aí todo mundo... Ah, então era isso. Eles estavam removendo os mods porque eles iam lançar a trilogia e achavam que os modders poderiam prejudicar as vendas dos jogos de alguma maneira. E a gente entendeu muito bem também isso, porque não tem lógica nenhuma. Uma coisa não quebra a outra e tal. Só que a gente não sabia como é que a trilogia ia sair. A gente vai voltar essa questão dos modders daqui a pouco. Aí, antes do lançamento, a Rockstar faz outra coisa extremamente... Cara, eu não tenho palavras muito boas pra falar sobre o que a Rockstar fez agora na situação que eu vou contar pra vocês. Mas foi uma sacanagem a Rockstar pegar e remover todas as outras versões do GTA 3, Vice City e San Andreas de todas as lojas possíveis online. Não tem mais no Playstation, no Xbox e nem no PC. Acho que nem no PS3 tem mais. Que foram umas versões HD feitas, sabe? Eu joguei versão do PS4 aqui no meu canal. Eu tinha versões pra PC também. A galera usava os mods lá, que é uma versão melhorzinha e tal. Foram removidos. Só pra você... Em termos de comparação... Você poderia comprar no PC da Steam os três jogos do GTA 3, Vice City e o... Galera, diga aí nos comentários. Existem mídias físicas? Mesmo que sejam separadas do San Andreas, Vice City e do 3? Pra PS4 tem mídia física? Eu acho que pra PS3 tem. Se eu não tô enganado, eu já vi. Pelo menos do San Andreas. Mas tem pra PS4? Comenta aí, cara. Porque eu não pesquisei sobre isso, não. Sinceramente... Eu nem sei se a trilogia antiga tem mídia física. Por isso que eu tô perguntando se tem, ou se vende separado, ou se tem mídia física separada. O GTA 3 e o Vice City, cada um custava R$15, e o San Andreas custava R$20. E você poderia comprar eles separados, você não precisava comprar. É, aqui também. Antes do lançamento da trilogia, a Rockstar simplesmente remove todas essas versões de qualquer loja online e ninguém mais poderia comprá-la. Se você quiser, a partir de hoje, jogar e você não ter as versões pra PC, a única maneira de comprar no PC é comprar a versão de R$320, ou o console por R$300. Antes você podia comprar eles separados, um por 20, um por 15. Nessa situação atual, você não consegue comprar eles separados, e o preço é esse. R$320 no PC, R$300 nos consoles. E é mais sacanagem ainda, porque... Eu joguei no PlayStation 5, né? Quando você comprou no PlayStation 5, ele vende os três jogos separados. Não é nem tipo um jogo que tá... Tipo, o arquivo que tem os três ali dentro. Não, são três jogos separados, então eles tranquilamente podem vender esses jogos separados se eles quiserem. Mas é claro que não os venderem tudo junto pra te forçarem. Você quer jogar o San Andrés? Você tem que comprar todos. Você quer jogar o PlayStation 5? Ah, não interessa, tem que comprar todos. E você não tem opção mais de comprar as outras versões do PC. São as par de diálogo, eu vou pular. Claro, versão do PC. Mas aí agora, pô, a gente tá com a versão melhor. Uma versão evoluída, uma versão remasterizada. Olha aí. Nada aprimorada pra jogar. Vai ser caro pra caramba, mas pelo menos vamos ter aí as melhorias e tal. A gente vai falar sobre isso, mas a grande verdade é. GTA Trilogia tem muito poucas melhorias. É um jogo que não entrega nada do que a gente imaginava que ele ia entregar. E deixa muito a desejar em praticamente todos os aspectos do que um aprimoramento deveria ser. Eu jamais vou falar que GTA 3, San Andrés e Vice City são jogos ruins, né, galera? Pelo amor de Deus, esses três jogos são maravilhosos. Mudaram a indústria dos games e eles estão todos lá. Mas você cobrar um preço insano de 300 reais ou até mais de 300 reais, não dando a possibilidade de você comprar os jogos separados, não dando a possibilidade de você comprar as versões antigas pra PC num preço muito mais barato, e removendo todos os mods de melhorias de gráfico, queriam expor como esse remaster foi feito de qualquer jeito. Porque tem muitos mods que a qualidade gráfica ficou melhor que esse remaster que eles estão comprando um absurdo. Outro fator também que é relevante é que quem desenvolveu e que fez esse remaster não foi a Rockstar, ok? Foi uma desenvolvedora de mobile, né? Foi um estúdio que já trabalhou com a Rockstar anteriormente, que eles fazem versões de jogos, entende? É claro que eu já vi... E eu, assim, a Crystal Boy arruma desculpa com tudo, né? Eu já vi que... Ah, mas não foi a Rockstar que fez, irmão? O produto é da Rockstar. A Rockstar que divulga o jogo. A franquia da Rockstar, é eles que criaram. Você acha que eles deram o jogo pros caras aí? Ah, faz aí, valeu? Se eles não fizeram a supervisão que deveriam ter feito, os ajustes e as cobranças que deveriam ter sido feitas, a culpa da Rockstar é igual. Um match é essa, pô. Pelo amor de Deus. E é claro que esse jogo tinha que ser melhor verificado, melhor revisado e melhor feito pra ter sido lançado. Só que não para por aí os problemas. O jogo foi lançado dia 11 para console. A gente vai falar, eu vou fazer... A parte que eu vou falar sobre remess, sobre as melhorias e não melhorias, o que mudou e tal, é depois de tudo isso que eu tô falando aqui, tá? A gente tá falando primeiro do que tá acontecendo. Eu tô gravando esse vídeo, galera, dia 13 de novembro de manhã, 10 horas da manhã, ok? Esse vídeo vai lançar daqui a alguns dias, porque a edição vai ter isso aí. Mas pode ter acontecido outras coisas nesse meio tempo, tá? Eu tô dizendo a hora que nesse momento é isso que tá acontecendo. E o jogo lançou. Pra console, beleza, a galera conseguiu jogar e tal. Com seus problemas, que a gente vai falar sobre eles mais já já. Mas e no PC? Algumas horas depois do lançamento pra PC, galera, todos os servidores da Rockstar caíram. Todos. Bum! E aí, gente, o que aconteceu? Horas e horas e horas e horas se passaram, a Rockstar não fala nada, nenhuma comunicação. O que aconteceu? Ninguém conseguia jogar os jogos, a trilogia, não conseguia comprar nem jogar, nem GTA V, nem Red Dead, nada. Servidores totalmente aflarem. Aí eles publicam uma mensagem mentirosa em seu turnê. Não, não! É uma manutenção que a gente tá fazendo aqui! Manutenção no dia do lançamento. Manutenção no dia do lançamento, os caras vão fazer uma manutenção pra ninguém saber o que tá acontecendo, beleza. Aí passaram mais horas, e eles falaram, desculpa aí, a gente tá tentando resolver aqui, não sei o que e tal. No dia seguinte, na calada da noite, eles mandam uma mensagem do Rockstar Suporte, falando assim, descobrimos que existiam arquivos arquivos dentro do jogo que não deveriam estar ali. Então nós estamos trabalhando para removê-los e trazer de volta a trilogia. O Launched Rockstar, porque agora você só pode comprar esse jogo pelo próprio Launched Rockstar, não está em outras lojas, que é outra sacanagem. O Launched Rockstar voltou, mas a trilogia não voltou, quem comprou não joga, e quem quer comprar não pode. E nesse momento, ainda está assim. É absurdo... Aqui ele disse que voltou no dia 14, pessoal. Esses arquivos que não deveriam estar no jogo é o código-fonte total do jogo. Foi descoberto isso pelos data miners. Não só isso, mas músicas, porque, não sei se vocês sabem disso, mas... Removeu muita música. Muitas músicas foram removidas desses remestres, porque a Rockstar não quis comprar os direitos da música para usar. Os caras te cobram essa futura. As coisas icônicas do jogo, como as músicas, que deveriam estar ali, eles não compraram direito autoral. Só que nos arquivos do jogo estão as músicas, podia dar problema para o Rockstar. Outra coisa que também está nos arquivos do jogo são comentários do desenvolvedor durante o desenvolvimento. Coisa que é ultra top ciclos da Rockstar, que eles não abrem para ninguém. Está lá no arquivo do jogo que alguém esqueceu lá. Então, assim, muito triste o que está acontecendo com essa trilha. Cara, como eu odeio essa parada de direitos autorais de música. Acho que se você comprou uma vez, cara, tinha que ser vitalício você poder usar sempre quando fosse fazer um remaster de um jogo. Meu Deus, cara! Que... Eu fiquei... ...tribuía com a Rockstar e ela tem que ser muito cobrada sobre as coisas que ela está fazendo, cara. O medo desse remaster aí que vai ter do GTA V para a nova geração e o que será que está acontecendo com o GTA VI. Porque se essa trilogia está sendo ledada dessa maneira, eu fico com muito medo do que vai vir daqui para frente da Rockstar. Outra coisa que aconteceu também foi que eles não enviaram o jogo para absolutamente ninguém no mundo inteiro do lançamento. O que acontece? Normalmente... Eu estranhei também, não teve notas. ...no mundo inteiro antes. E normalmente quando o jogo sai, já sai com algumas reviews e tal. Dessa vez, a Rockstar não mandou para absolutamente ninguém no mundo inteiro. O que acontece é que normalmente quando esse tipo de coisa acontece todo mundo já fica com o pé atrás. Todo mundo já fica assim. Tem alguma coisa errada com esse jogo. porque todas as vezes que isso aconteceu, foi isso que aconteceu com o jogo que foi lançado. Tipo, o PSOB sempre manda para todo mundo. Deixa um jogo específico e não manda para ninguém. Você vai achar isso estranho. E normalmente é, normalmente tem motivo. No caso da Rockstar específico, eles costumam não mandar... É uma das poucas empresas que costuma não mandar as coisas com muita antecedência. Então dessa vez, todo mundo achou, ah, é a Rockstar, né? Eles fazem isso mesmo. Mas não. Na verdade, tinha muita coisa errada aí. Outra coisa também foi que eles não mostraram praticamente nada de gameplay antes do lançamento. A gente não teve o gameplay orgânico, alguém jogando, não foi mostrado nada antes do lançamento. Isso também foi calculado para ninguém saber como estava esse jogo. Bom, então vamos falar sobre o Remaster, ok? Sobre as gameplays, os gráficos, a questão técnica, como que está esse jogo. Eu joguei na versão do Playstation 5, mas elas estão bem similares em todas as plataformas. Primeiro, galera, eu queria falar uma coisa porque tem gente que não entende certas coisas. Remaster é uma coisa, claro, e Remake é outra. Qual é a principal diferença de Remaster e do Remake? O Remake, galera, você faz o jogo do zero. Eu estou dizendo em questão de construção do jogo. Código, personagens, gráfico, cada linha de código você faz de novo. Isso é o Remake. Claro que às vezes você faz outras questões, mas o Remake você faz e muda muito. O Remake normalmente muda bastante o jogo, mas tenta mudar, mas ser fiel à essência que o jogo é. O Remake mais ou menos é isso. Você faz de novo. É Remake, refazer. Um Remaster é diferente. E Remaster, galera, é uma definição um pouco ampla. Porque, na verdade, cada empresa meio que decide como vai ser o seu Remaster. Existem Remasters que melhoram muito o jogo e que mudam bastante coisa. Tem outros Remasters que nem tanto. Tem outros Remasters que eu estou a ajeitadinha no gráfico ali, coisa e tal. Mas Remaster, na verdade, quer dizer uma versão aprimorada, certo? E quanto mais antigo o jogo é, mais aprimoramentos têm que ser feitos. Porque na época que o jogo foi lançado, as técnicas e as ferramentas eram muito rústicas. Então, existiam muitas limitações para o que você podia fazer lá ou não que geravam coisas muito frustrantes. Falando do GTA, por exemplo, o gameplay do GTA antigo era muito ruim. A mira que travava, toda esquisita, os efeitos sonoros eram bem zoados, a questão do autosave, não ter autosave, basicamente, você ter que salvar e assim, você joga uma versão gigante, tirar o final de morte e voltar tudo desde antes. Um monte de coisa desagradável que tinha no gameplay dos GTAs antigos que deveria ter sido aprimorada. Muita gente falou, I'm sorry, mas você não tem que mudar o gameplay. Isso é uma coisa de maluco que não faz a mínima ideia que você está falando, cara. Você tem que aprimorar sim. E sabe por que esse jogo precisava de mais aprimoramento do gameplay? Além do que eu estou falando aqui, o gameplay é muito datado, precisava melhorar bastante. Eles prometeram o que eu vou fazer. Eu vou ler para vocês o que está no site do Rockstar agora. Bota aí. Eu estou na versão do site do Rockstar Brasil, mas eu vou ler a americana também. Presta atenção. Trazendo os mundos clássicos de Liberty City, Vice City e San Andreas para as plataformas atuais, GTA D3 introduz novos controles modernos inspirados no GTA V e diversos aprimoramentos visuais, como melhorias na resolução da fidelidade visual por todo o mundo. Além disso, ainda fizemos uma série de outros ajustes e aperfeiçoamentos nos três jogos, sem deixar de preservar a estética distinta dos jogos originais. Depois, GTA D3 Introduz controles modernos amplos, incluindo aprimoramento de mira, menus de armas, estações rádio atualizadas, minimapas com melhor navegação, permitindo os jogadores que definam rotas até os seus destinos. Na versão em inglês, como vocês estão vendo aí, eu falo a mesma coisa. Features across the board enhancements, across the board tipo em todo, melhorias totais, uma coisa assim, como controles inspirados, modernos inspirados no GTA V. Isso tudo é uma mentira. Eles não fizeram nada disso. Eu vou dizer exatamente os aprimoramentos técnicos que esse jogo teve em questão de gameplay, que era o mais complicado porque em questão gráfica o problema... Não sei se o David Jones vai falar isso, mas ele tirava aquela câmera isométrica do GTA III, né? Não é tão grande assim, na minha opinião. Tem também, mas o problema é no gameplay. E a gente vai falar agora disso. Como que esse remaster está? A questão do jogo. Bom, galera, vamos lá. Começar então pelos gráficos, ok? Os gráficos tiveram melhorias? Tiveram melhorias. Principalmente nos cenários, tá? Os cenários estão com texturas melhores, as vegetações, o mar, tem muita coisa que melhorou muito em relação ao anterior, certo? Realmente, não dá pra dizer que não tem. O cenário melhorou bastante. A iluminação foi um ponto forte também desse remaster. A iluminação agora é outra parada, dá um visual diferente, que está muito legal a iluminação. Então, iluminação é um cenário legal. Aí, algumas coisas, por exemplo, a render distance que eles falaram que é aumentar, a distância do que você vê. A gente sabe que tem um jogo que tem vários veículos, mas você pode voar, né? E você vê o mapa. Obviamente, na geração atual, a gente tem uma capacidade dos hardware de ver o mapa inteiro. O negócio é que, na minha opinião, eles tomaram um erro muito grande. Quando você voa nesse mapa, galera, você vê o mapa todo, o que fica esquisito, entende? Porque, vocês estão vendo as imagens pra vocês entenderem, não tem mais aquela neblina, não tem mais aquelas nuvens baixas que dão mais densidade e fazem parecer o mundo mais real, porque não é real como você. Você voa adivinhada? Já voa adivinhada alguma vez? Quando você voa adivinhada pra caramba, como você vai vendo, as coisas vão perdendo o foco, entendeu? E tal. Nesse não, parece que está tudo muito liso, muito limpo, ficou muito estranho visto as coisas de cima. Por exemplo, em Los Santos, se você chega numa certa rua ali, andando, você consegue ver um monte de chilhas, que não deveria acontecer. Eu vi uma gameplay que o cara estava com o avião e, mano, ele ficou tão alto, parecia que você estava vendo uma maquete, velho. Ficou meio estranho, realmente. Isso aí eu também concordo com ele. Ficou parecendo que eu estava vendo uma maquete. Meio, sei lá, uma parada, um bagulho bem artificial, sabe? Então foi mais um erro de detalhe que eles deveriam ter pensado e deveriam ter colocado. Tirar neblinas, nuvens, daquele jeito que era, foi um erro. E faz o mapa parecer menor do que ele é e fica realmente estranho quando você vê. É o Montishield aquele? Eu acho que é o Montishield, né? É o Montishield que está... Vou te falar que... Esquisito ver o Montishield aqui, né? Mas é claro que a grande crítica a esse jogo não está sendo aos cenários. Os cenários estão bons. Foi um remaster, na minha opinião, decente nesse aspecto. O problema são os personagens. Os personagens do jogo, galera, ficaram muito esquisitos. Eles estão completamente desproporcionais. As movimentações deles continuam exatamente iguais as que eram lá de Playstation 2. Então, ficam uns bonecão de plástico esquisito pra caramba. Quando você vai na academia com esse dia em malhar, quando você bota ele pra ficar o máximo... Cara, olha a cara do David Jones, cara, olhando o boneco. E aí existem coisas loucas, como por exemplo o Homem Cochinha. Dá uma olhada no Homem Cochinha. Cara, eu nunca vi o David Jones tão bolado. Meu amigo. Pô, essas partes de conversa que... Os braços grandes, tudo desproporcional. Os bonecos ficaram completamente desproporcionais e como eles ficaram muito abaixo do que o remaster que foi feito no cenário, o contraste é bizarro. Porque o cenário tá um troço meio fotorrealista e o modelo do personagem tá aquele boneco esquisito. Então, assim, fica um contraste muito estranho. as expressões facéais espiritíssimas. Cara, é bizarro. Quanto mais você joga, mais estranho fica. Aparentemente, galera, o que é estranho, no GTA Vice City, algum desses modelos de boneco tão melhor do que o GTA San Andreas. Mas é esquisito como que foi feito, cara, não dá pra entender. Assim, não dá pra entender que foi feito de qualquer jeito. Que os caras não tiveram tempo e foram fazendo ali do jeito que davam e valeu. É muito estranho o que aconteceu com os modelos dos personagens desse jogo. Tá esquisitíssimo, sinceramente. E aí, por exemplo, o jogo traz algumas mudanças completamente sem sentido. Que, assim, é difícil você entender ou saber quais são essas mudanças porque você tem que lembrar de todas as catecidas do jogo. Mas tem específico que eu peguei e eu não entendi porque eles mudaram. Eu vou passar aqui. Eu fiz um vídeo e postei no meu canal sobre isso. O Oh Shit, Here We Go Again, que é um dos momentos mais icônicos, que é do início do GTA San Andreas. A versão antiga do Playstation 4, que é tipo um neoporte. E a versão atual. Taca aí. Pô, esse bagulho vai dar direito se eu deixar passar, velho. Depois você acompanha no vídeo dele, pessoal, essa diferença, beleza? Porque eu não vou arriscar deixar passar essa diferença, não. Depois você acompanha lá no vídeo dele. Eu vou deixar o link no comentário fixado. também, né? As animações do buraco mexendo a boca e ter perdido do buraco é muito estranho. É difícil. E aí, né? Outra coisa que ficou muito ruim nesse jogo é o áudio. Não tô falando das músicas, as músicas são fantásticas e tal, mas o áudio ele é exatamente o mesmo áudio lá atrás. Assim, eu não notei diferença nenhuma. Parece que isso é exatamente os mesmos áudios utilizados. E eu não tô falando da dublagem não, tá? A dublagem é maravilhosa. Sempre foi. A dublagem dos GTAs são fantásticas. Mas os efeitos sonoros antigos eram muito fracos comparado com as coisas que a gente tem hoje. Os efeitos de tiro, os carros, os bugzinhos de áudio que tinham lá no antigo igual aqui. Não teve aprimoramento nenhum no áudio. Nenhum. Não teve remerda do áudio. O áudio foi lá contra o C, contra o V do antigo e valeu. O que é lamentável para um jogo lançado em 2021 que se cobra 300 de rapa jogar. Chega ao ponto de em alguns momentos o áudio ser tão cagado que olha essa missão que eu joguei onde o CJ quando encontra Denise ele vai resgatar a Denise que a casa está pegando fogo. Dá uma olhada no áudio do fogo. Olha o áudio dessa missão, galera. Que coisa horrorosa. Não tem áudio. Não tem áudio. Não tem áudio de nada. Ela está com silenciador o fogo. Que bagulho bizarro essa missão sem áudio. Eu não lembro se na antiga era esse problema também. Mas, né? Caraca, que coisa horrorosa, cara. Então, assim, não tem áudio do fogo. Como assim? A casa está pegando o fogo que está lá dentro e não tem barulho de nada. Então, o áudio está péssimo. Inclusive, está pior que o original que vai que pode fazer dessa. Porque parece que foi feito de qualquer jeito. E falando de Denise outra coisa que eu não consigo entender por que que eles fizeram foi mudar certos personagens do jogo. Por exemplo, Denise bota aí na tela Denise antiga e a Denise nova. Nada a ver, cara. Enfim, a antiga era mais legal. Sabe? A coisa do Morgan Freeman o cara lá da barbearia eles mudaram também porque não tem nenhuma lógica de ter mudado esse personagem. Então, assim, além do troço ter feito meio que sido feito de qualquer jeito ainda tomaram decisões muito duvidosas em relação a coisas dentro do jogo que não dá pra entender. Outra coisa em relação aos gráficos também que ficou bem esquisito na minha opinião foi a chuva. Que a chuva, cara não parece que é água parece que está chovendo leite. É muito estranho. Ela, além de poluir demais quando chove ou é natural quando chove você perder visibilidade tudo bem mas a chuva está meio branca sabe? E ela é bem inconsistente eu achei esquisito a chuva eu não entendi muito bem. Caraca, a chuva, moleque parece leite. Mas pelo menos a iluminação está boa, né? Isso aí é uma coisa que realmente melhorou a iluminação. E vamos lá vamos falar então do gameplay essa é a parte mais triste pra mim porque eu conseguiria relevar certas coisas o jogo velho o gráfico do cenário está maneiro o negócio do gameplay é legal os bonecos estão toscos estão mas eu não acho que o gráfico é tão importante quanto a gameplay e tudo que a gente queria galera era uma gameplay aprimorada uma gameplay condizente com o ano que nós estamos mas na verdade o que a gente estava querendo era até menos que isso a gente estava querendo uma gameplay tipo a do GTA V que já tem 8 anos então eu não acho que ia pedir muito a gente ter uma gameplay de um jogo de 8 anos atrás num jogo de 20 o mínimo o que? um sistema de cover básico pra você se encostar o sistema de tiro igual ao do GTA que tem aquela mobilidade que é interessante que é legal a movimentação que nem no GTA V também a câmera do jeito que se move mas não tivemos aprimoramento gameplay GTA V modelo amplo mentira não tem nada disso no jogo os aprimoramentos que tem esse jogo são os seguintes agora tem a roda de armas aquela Will que veio na realidade de Game Show que tem no GTA V porque antigamente você tinha 10 armas e tinha que ficar trucando uma por uma era horrível tem a roda beleza legal GPS agora você marca no mapa e faz GPS que nem no GTA V beleza e autosave esse é o grande aprimoramento o grande remaster do GTA San Andreas essas são as novidades uma roda de armas GPS e um autosave e um autosave que nem ela essas coisas porque ele obviamente é melhor do que você voltar do checkpoint que você fez manual claro mas volta muito atrás os checkpoints são horríveis foi mal feito a questão do checkpoint você vê claramente que iriam fazer um checkpoint que dá certo mas fazem errado também então é isso 3 fora isso o gameplay é exatamente igual ao que era 20 anos atrás a movimentação é igual a direção dos carros é igual lembra que a física do GTA é meio esquisita certo então nos GTAs antigos no 3 do Vice City do San Andreas quando você capotava com o carro automaticamente ele começava a pegar fogo e explodia você não tinha como virar o carro de volta o que? é uma coisa mais realista não dá pra você virar o carro de volta? sim mas é frustrante porque a física é louca então os carros balançam muito eles capotam com muita facilidade e aí o que eles fizeram no GTA V? eles consertaram esse aspecto no GTA V se o seu carro vira você bota pro lado e ele volta é real? não, não é real mas ficou legal pra caramba e funciona pra caramba poderia ter feito isso nesse não fizeram recarregar a arma galera eu tô pedindo muito eu querendo recarregar minha arma porque os GTAs antigos não tinham botão de recarregar então você não consegue recarregar você tem que descarregar ela inteira e aí ele recarrega sozinho então se você matou o cara e sobrou 3 balas tem que atirar na parede ou então trocar de arma pra dar o glitch e voltar as balas então não tem botão de recarregar não tem nem o sistema de cover você não pode se apoiar na parede nada não foi feito nada disso nesse aspecto a gameplay de atirar continua dura continua travada continua muito ruim muito ruim para os tempos atuais entende? lá atrás era bom hoje em dia não dá mais não dá mais fora o fato de que eles prometeram que iriam fazer e não fizeram cara, é muito ruim mais uma propaganda aí pô vamos lá mais uma propaganda atirar nesse jogo cara tá sendo sofrimento cara eu não não sei galera esse remaster foi uma grande decepção a Rockstar junto com a Take Two claro tomaram muitas decisões ruins para os consumidores no caminho dessa trilogia algo que a gente sonhava que a Rockstar não fosse fazer que a Rockstar não fosse entrar nesse hall de empresas sacanas mas tá aí tudo que eu falei vocês podem conferir na internet tá não precisa acreditar em mim não pode olhar todas essas coisas que eu falei para vocês é um remaster que tem algumas coisas positivas mas as versões antigas cara são tão boas quanto as versões que estavam no PC a versão que estava nos consoles cara o David Jones está muito triste cara a única coisa que ela tem melhor é um gráfico um pouquinho melhor e isso aí a roda ali e tal só isso cara foi muito pouco principalmente para comprar um preço absurdo de 300 reais sendo que você nem pode comprar os jogos separados se cada jogo fosse 100 reais separado era um pouquinho melhor mas não só que eu quero jogar o Sonandres cara eu tenho 300 contos para o Sonandres esses bonecos no tanco eu tenho 300 contos para o Sonandres só o Sonandres e você não tem porque eles tiraram as versões antigas do PC galera porque eles sabiam que quando essa saísse pô você tá maluco a versão do PC tá quase igual mas melhor pagar 20 reais ali né e aí eles foram lá e removeram as versões do Steam muita sacanagem e é muito triste isso e cada vez mais eu temo para o futuro dessa empresa entende para o que vai acontecer com o JT a 6 de um dia esse for lançado o que vai ser esse remaster para a nova geração porque no trailer que eles botaram esse remaster para a nova geração não tinha nada de novo nada de novo então assim é muito triste é muito decepcionante muito decepcionante porque esses jogos marcaram nossas vidas né galera e são jogos que marcaram e mudaram a indústria dos games né e aí você esperar que os caras vão fazer o remaster um aprimoramento digno né do ano que nós estamos no mínimo inspirado no jogo de 8 anos atrás cara o JT 5 foi só 8 anos não tem cabimento não tem desculpa para não fazer as melhores gameplay que temos o JT 5 sabe então é isso fico triste por tudo isso que está acontecendo mas essa que é a verdade eu queria saber o que vocês acharam comenta aqui galera muito obrigado todo mundo que assistiu até a próxima tchau falou falou David Jones mano concordo com tudo que o cara reclamou essa questão do carro ali de você virar o carro é relativo mas cara não vou entrar nesse mérito porque é um gosto pessoal dele mas cara de resto sobre os aspectos técnicos do jogo a reclamação dele mano concordo 120% concordo 120% David Jones ali falou deu para ver que ele falou como um fã como um fã ele não falou assim sabe por falar para ganhar like viu não o cara botou ali de coração as opiniões dele e deu para ver a tristeza no jeito de falar no olhar dele eu fiquei impressionado mas e você e você aí pessoal o que vocês acham me tira aquela dúvida que eu perguntei não sei se vocês pularam essa parte do vídeo mas vou deixar aqui no final de novo existe mídia física do San Andrés Vice City GTA 3 para Playstation 4 seja elas separadas tipo igual o Uncharted existe mídia física dos Uncharted Collections separado ou a coletânea não sei se existe comenta aí embaixo aí no vídeo o que você achou de tudo isso essa minha dúvida tira essa dúvida aí por favor deixa a tua opinião aí ela é muito importante deixa tudo aquilo que eu já pedi no início do vídeo beleza pessoal eu vou ficando por aqui um forte abraço e fica com Deus é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis